Fizemos um test drive com o modelo Audi A4 e agora o repórter Léo Bala mostra o que achou do sedã da montadora alemã. Fabricado na Alemanha, o Audi A4 está à venda no Brasil desde 1995. A nona geração foi lançada no país em abril de 2016. Agora em nova geração, o sedã A4 foi totalmente reformulado, mas manteve a linguagem visual da marca. Um Audi você reconhece de longe, não é? Agora uma grande novidade é o motor que está aqui, 2.0 turbo, a gasolina, gerando 190 cavalos. É muita potência! O novo motor 2.0 do A4 permanece utilizando o turbo e compressor para sobrealimentação somados às injeções direta e indireta de combustível. O que muda é a utilização do comando variável de válvulas para retardar o fechamento das admissões com o intuito de tornar a queima mais eficiente. Com isso, o propulsor entrega 190 cavalos de potência e 32 kg de torque. Porém, não há tecnologia flex disponível e o carro roda apenas com gasolina. Outra novidade no carro é o câmbio, que deixa de ser CVT e passa a ser dupla embreagem, fazendo com que a velocidade chegue de 0 a 100 km por hora em até 7,3 segundos. Pense aí! A velocidade máxima do carro pode chegar até 210 km por hora. Nas medidas, o carro agora oferece 4,7 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,4 metros de altura. A distância entre eixos é de 2,8 metros. O bagageiro é capaz de acomodar 480 litros de malas. Segundo a Audi, com o uso mais intensivo de alumínio e aço de alta resistência na carroceria, além de mudanças no sistema de suspensão, a redução de peso em relação à geração antecessora foi de 110 kg. Desde a versão de entrada a Traction, ele traz rodas Aro 17, sensores crepuscular e de chuva, direção elétrica, ar-condicionado automático de duas zonas, faróis bi-xenônio, bancos de couro com regulagem elétrica, chave presencial, sensor de estacionamento traseiro e rádio com conectividade via Bluetooth. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho